E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Sennin e nesse vídeo hoje eu venho trazer para vocês aqui um comparativo monstro. De um lado teremos a RTX 4090 e do outro lado teremos a RTX 3090 Ti. Vamos trazer um comparativo em 5 jogos associado ao Ryzen 7 5800X 3D, 32 GB de memória operando em 3600 MHz e a placa-mãe será uma Asus TUF X570 Plus. Eu já peço, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu like no nosso canal e sobe a vinheta aí. Bom gente, voltamos aqui. O primeiro jogo da bateria de teste será o Assassin's Creed Valhalla. Rodamos em 4K, preset altíssimo, a RTX 4090 ficou com 117 de média e 81 de mínima e a RTX 3090 Ti ficou com 88 de média e 65 de mínima. Chegamos ao Cyberpunk 2077, a gente rodou em 4K, preset no alto, a RTX 4090 ficou com 82 de média e 74 de mínima e a RTX 3090 Ti ficou com 56 de média e 49 de mínima. Chegamos agora ao Far Cry 6, a gente rodou em 4K, preset no alto, a RTX 4090 ficou com 166 de média e 121 de mínima e a RTX 3090 Ti ficou com 109 de média e 81 de mínima. Beleza? Chegamos agora no Horizon Zero Dawn, a gente rodou também em 4K, preset na qualidade suprema, a RTX 4090 ficou com 159 de média e 114 de mínima e a RTX 3090 Ti ficou com 102 de média e 86 de mínima. Beleza, gente? Chegamos ao último jogo da bateria de teste, que será o Daylight 2. A gente rodou em 4K, preset no alto, a RTX 4090 ficou com 105 de média e 97 de mínima e a RTX 3090 Ti ficou com 71 de média e 63 de mínima. Beleza, gente? Chegamos agora ao quadro geral, o quadro que a gente soma todas as médias e divide por 5 que foram 5 jogos testados. A gente viu que a RTX 4090 ficou com 125,8 de média e em segundo lugar veio a RTX 3090 Ti, desculpa, com 85,2 de média. Então a gente viu que a gente ficou com 47,6% a mais de performance da RTX 4090 sobre a RTX 3090 Ti. Beleza? Então a gente consegue ver que temos em mãos a placa mais poderosa do mundo, que é a RTX 4090. Sem dúvida nenhuma ela superou a 3090 Ti, que até então era a placa mais poderosa da NVIDIA, também superou a 6950 XT, que era a mais poderosa da AMD e ela acabou tomando esse posto de placa mais poderosa do mundo para jogos até o momento. A AMD com certeza não vai ficar calada, vai lançar alguma placa também poderosa. É bem provável que as placas de vídeo da série 7000 da AMD consigam fazer frente ou até superar a 4090. Eu acredito nisso, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acredito que realmente possa acontecer. Lembrando que a gente testou a 4090, a 3090 Ti, sem nenhum tipo de recurso de superamostragem de resolução, né, DLSS de uma forma mais bruta a gente falando. A gente não utilizou esse recurso, por quê? Isso aí poderia influenciar nos testes, a gente quis ver a performance bruta da placa. E dessa forma a gente vê que a performance bruta da placa chama bastante atenção. Se a gente entrar com o DLSS 3.0 na 4090, aí realmente não tem para ninguém. A gente vai ver que a placa realmente vai destruir os jogos que tem o suporte. O aumento vai ser com certeza de mais de 100% de performance facilmente. E realmente eu vou trazer o comparativo para vocês do DLSS 3.0 com a 4090 vs DLSS 2.0 dela mesma ou de outra placa da série 3000. Para vocês verem que realmente faz uma boa diferença. Realmente uma tecnologia que até o momento, ela é apenas destinada para as placas da série 4000, mas depois de ver alguns vazamentos, algumas informações, alguns mods, eu acredito que num futuro, talvez um pouco distante, venha lançar o DLSS 3.0, pelo menos para as placas da série 3000 e talvez das 2000 também. Isso aí realmente seria muito bom, já que realmente foi provado através de mods, se aquilo ali for real, porque isso aí lembrando que é um rumor, tá, nada oficial, mas se for real aquilo ali mesmo, realmente a gente tende a acreditar que realmente seja um recurso mais focado em software, a parte do bloqueio em software do que em hardware. Aí realmente seria muito provável de chegar para as placas da série 3000 e 2000, já que a gente não dependeria apenas de hardware. Claro, hardware ajudaria bastante a gente a não ter perda de performance, alguma coisa assim, mas com certeza se a NVIDIA quiser e realmente a alimentação for por software, é possível que talvez no ano que vem, meados do ano, a NVIDIA traga algo que aconteceu, por exemplo, com o Broadcast da série 3000 que foi lançado, a série 3000 chegou na série 2000, o RTX Voice que era para a série 2000 e depois de um bom tempo chegou na série 1000. Então a gente consegue ver que esse recurso, eu acredito que tem uma possibilidade, vamos dizer assim, de 60% de chance de chegar nas placas da série 3000 e quem sabe nas 2000 também. Beleza, gente? Então é isso aí, foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se curte, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho